Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você criticou a sua gestão em Roma, se inscreva no botão de notificação para que você tenha uma boa informação com você. A Unidade Especial Polícia Captura Tão Cidadão Nansanoura Zingida tenta atacar a fronteira ou ilegalmente. Comandante Municipio Pobonaro, Superintendente Antônio Maluta via telefone Sábado Nansanoura Zingida captura a área Saburay, posto administrativo maliana município Pobonaro, mais ou menos do que o tolo madrugada. Cidadão Sira captura a Unidade Especial Polícia secção Comando Operação Especial no Batalhão Ordem Pública Kabob, Tamba Tenta, Hacatlio Fronteira ilegalmente para Atemboa, Indonésia. Afinal, capturação Comando Operação Especial no Batalhão Ordem Pública, entrega quedas para o Comando Pentele Município Pobonaro que se submete para o processo de identificação. For sociedade, eu tenho a carrega área Saburay, depois eu tenho o coração de madrugada, então em total eu tenho a carrega entre 11 pessoas, depois 5 vezes. Agora eu tenho a investição em Lima, agora eu tenho o processo de investigação, depois eu tenho a declaração, eu tenho a competição de investigação, então eu tenho o serviço da terra terra e da terra, e da palha na terra, e da terra, e da terra, a força vira trancada, ele já estávorei, ele vai cair. Ele é tudo muito. Ele não é o que não é, se declarar. Mas agora, o processo de administração está lá. Então, ele está levando, ele vai cair, ele é tudo muito, ele tem serviço, tudo muito, agora ele está lá. Hoje, ele está na... Ele está na rua, e ele é mais estrangeiro. Estrangeiro, também ele vai cair, ele não é o amoraz. Depois da sua vida, ela se envolveu para o governo da Indonesia. Aí ela se envolveu para o governo. Depois da sua vida, ela se envolveu para o governo. E ela se envolveu para a fronteira da Fisbalha. Quando ela se envolveu, depois de fazer o governo da Marisla da Jernã, Antes de irmos e aqui em Taloran Lima Fulang, Unidade de Patrulhimento Frontera com a Alfa, captura Timor Oang Nain Lima Tamba hakat de fronteira ilegal, atubar saesinto e indonesia. Na polen severe, ZMN.